Hoje nós estamos aqui para comemorar uma data muito importante na nossa carreira, que é o lançamento do nosso clipe, de uma carreira que a gente vem trilhando há mais de 20 anos, contando com a presença de amigos, da imprensa, familiares, pessoas que curtem nosso trabalho. E a gente está muito feliz nesse dia de hoje. Obrigado aí a presença de todos, a nossa equipe em geral e de vocês também. Muito obrigado a presença de todos aí. Valeu! E a história de Fábio Arerê Reimamo começa com esses meninos. Eles foram os primeiros da Zona Oeste a acreditar no meu trabalho, no meu talento. E hoje, nada mais justo do que estar aqui dividindo esse sonho com eles, essa felicidade. Toda a sorte do mundo, eu vou para o Sereno, essa rapaziada nota mil. Porque para mim foi um presente participar do clipe. Primeiramente, quero agradecer a todos, o carinho de todos comigo. Porque o clima, o ambiente, família, sempre eu vou para o Sereno, que para mim é um dos melhores grupos, muito grande mesmo, adoro. Estou muito feliz mesmo. O Orfeu Valério aqui, humildemente, só não aguarda e sai o clipe. Galera, não deixa de curtir lá não. Vamos lá, gente. Nada para fazer, gente. Adorei participar, estou feliz. Espero crescer também junto com o grupo. Estou fazendo o maior sucesso na internet, graças a Deus. E é isso. Vamos lá, sucesso. E hoje estou aqui para bater palma, junto com meu pai, Mirani, são meus amigos e meus irmãos. Mais um fruto desse quintal aqui, ó. É uma honra. O nome já diz tudo, né? Vou para o Sereno. Muita felicidade para esse grupo. Sucesso, mil. E nós estamos aí só para prestigiar. O momento é só de felicidade. Falou? Eu só desejo uma coisa. Que a competência do nome do grupo, do meu irmãozinho Sereno, sirva de objetivo maior para todos vocês. É isso aí. Alô, meus amores. Eu sou o David Brasil e eu estou aqui para dar os parabéns para todos do grupo. Vou para o Sereno, que eu sou muito fã. Eu sou fã mesmo. Eles arrasam demais. E esse novo clipe, Nada Para Fazer, meu amor, está a cara do Rio. Aquele samba gostoso com os quatro gostosos que você respeita. Não é gostoso, assim, no corpinho, mas no talento, amor, é para lascar. Oi, filha. Ai, manas. Uó. Nada para fazer. Ah, não, cara. Espera aí. A gente já foi para o Rock ontem. Eu prefiro mil vezes um baile de favela. Ai, para. Gente, vamos cair na realidade. Nada para fazer. Vamos dormir. Nada para fazer. Aí, galera, tem um vídeo aqui do grupo que eu me amarro, ó. Vou para o Sereno. Esse samba eu topo. Então, o topo também. Partiu. E aí, partiu? Partiu. Aperta o play. Olha a batucada aí, meu cumpai. Isso é fã do Sereno. Ah, dá para fazer aí. Coisa linda. Isso é um papel bonitinho, ó. A força do nosso som. Que beleza. Vamos juntos. Vamos sambar, vai. Churrasco na brasa. Cerveja gelada. Nada para fazer. Nada para fazer. De bobeira em casa. Casa. Com a rapaziada. Nada para fazer. Nada para fazer. Churrasco na brasa, eu falei. Churrasco na brasa. Cerveja gelada. Nada para fazer. Nada para fazer. Nada para fazer. Alegria em cada olhar. Olha essa preta do lado sensualizando seu corogodó. E tem até partido alto pra cantar em fama maior. E pra alegrar essa galera, vou cantar um bororó. E curar a palma da mão. Bororó. 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 Com a rapaziada. Com a rapaziada. Nada para fazer. Nada para fazer. Nada para fazer. De bobeira em casa. De bobeira em casa. Com a rapaziada. Nada para fazer. 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 E vou dizer. As bebês já tá gelada. Eu já cheguei. Falta você. Nada para fazer. Nada para fazer. Nada para fazer. Vou dizer também. Nada para fazer. O churrasco está servido. Todo mundo vai comer. Nada para fazer. Nada para fazer. Nada para fazer. Nada para fazer. Churrasco na brasa. Verdeira em casa. Nada para fazer. Que beleza. Que beleza. Cadê a palma da mão? Cadê a palma da mão? O churrasco na brasa. Churrasco na brasa. O que tem? Nada para fazer. De bobeira. De bobeira em casa. Em casa. Com a rapaziada. Com a rapaziada. Nada para fazer. Churrasco na brasa. Churrasco na brasa. Verdeira gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer De poder, de poder em casa Com a rapaziada Nada pra fazer, nada pra fazer Vem sentir a energia que nos contagia Vem todos cantando Pois eu tomei pra lembrá-la do samba da toque O cacique de amor Veja esse som de levar Sentindo o corpo de amor Nada pra fazer, nada pra fazer Alegria em cada olhar Que dá orgulho e prazer Nada pra fazer, nada pra fazer De poder, de poder em casa Com a rapaziada Com a rapaziada Vem desde a gelada Nada pra fazer, nada pra fazer De poder, de poder em casa Pra rapaziada Pra rapaziada Nada pra fazer, nada pra fazer Esse samba que encanta Um bombe chegando, ninguém fica só Olha essa preta do lado Sensualizando seu barangotó E tem até a parte do lado Pra cantar e pra maior E pra alegrar essa galera De poder em casa Vamos cantar um barará Segurando a palma da mão Barará 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 Cadê o Rei Mono, gente? Nada pra fazer. De bobeira, de bobeira e casa. Nada pra fazer. Jumar, clama, jupar. Jumar, escuta, né? Cê, bebeja, gelada. Nada pra fazer. Nada pra fazer. De bobeira e casa. Vá, rapaziada. Vá, rapaziada. Nada pra fazer. 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 Chega, meu cumpari. O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Indo até o sol raiar Sob a luz da polizinha É tão doce de sonhar e cantar E o som dos tantãs e dos barangandões Eu não quero parar O som rindo em samba Me cantando ao sabor do luar Pois é É um samba envolvente Ou até de repente Pra gente versar E me canta assim Cando e me canta a raiz popular Samba é filosofia Que não via no salão E tem a força e a magia Que acende o coração E pra minha alegria O meu samba vai além Muito além É a minha bandeira A faixa verdadeira Que me satisfaz Essa luz tão divina ilumina Os nossos quintais É um samba envolvente Presente da gente Nascente da paz Essa luz tão divina ilumina Na palma da mão, vem! Barará, 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 barará Barará, 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 barará Corpo Celera Barará, barará Ih, rapaz! Maravilha aí! Barará, barará, barará Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Vim de onde, gente? Alguém me avisou Tá pisando nesse chão devagarinho Alguém me avisou Tá pisando nesse chão devagarinho Por não me chamar Vambô! Bota fogo nessa favela aí Eu vim de lá Vim de onde, gente? Caramba! Alguém me avisou Tá pisando nesse chão devagarinho Faz fogo nessa favela aí Tá pisando nesse chão devagarinho Eu nunca fui obediente Mas não pude resistir Fui numa roda de samba De onde a minha fama Tá me distraindo E quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Ô, padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba Não posso parar Por não me chamar Por não me chamar Por não me chamar Pois é Eu estou aqui Eu vim de lá Pedi o adigente Mas eu Paguai de goste Alguém me avisou Tá pisando nesse chão devagarinho Alguém me avisou Tá pisando nesse chão devagarinho Os habitantes Os habitantes da terra estão abusando Abusando muito, né? E ao nosso supremo divino Sobrecarregando Fazendo o quê? Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembra de Deus quando estamos felizes Eu falei, Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe Deus é nosso pai Ele é nosso guia Tudo que se vai na terra Se coloca Deus no meio Deus a neve está desatado Tudo que se vai na terra Tudo que se vai na terra Se coloca Deus no meio Deus a neve está desatado Deus lhe abençoe 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 E mandou repetir Mandou repetir Mandou repetir Na rodada de sepa Três vezes Dizendo que bancava tudo também Chegou no carteado, meu companheiro Chegou no carteado Perdeu pro perder Chegou na esquina Deu nota de quina A valer E o povo inteiro Ficou pelo lado Com perfume Que a nega do perto ganhou É que tem Até quem não é de Seracil Imagina aí Até quem não é de Seracil Digo que até quem não é Até quem não é de Seracil Até quem não é de Seracil E o madrugada? De madrugada Pindou sujeira Fogueira cercada Maior por ele Eles mais temendo A polícia levou Até onde o povo Quer saber Qual foi a loteria Que o bebê do Acertou Até quem não é Até quem não é de Seracil Cheirou Até quem não é de Seracil Eu digo até quem não é Até quem não é de Seracil Ah que borboleta A gente quer agradecer Aqui a presença de vocês Nessa festa aqui de lançamento Que é uma coisa formal Que pra gente a gente Não está acostumado com isso não Mas não está mesmo Essa roupa aqui apertada na gente Mas está bonitinha Não está bonitinha Meu braço aqui no jeito sabia? Então Agradecer também nosso amigo Paulo Henrique Pela parceria na música Porra Nada pra fazer Nós queríamos pedir humildemente Uma salva de palmas Pra Paulo Henrique Levanta aí Paulo Henrique Paulo Henrique em mocidade Paulo Henrique em mocidade Nada pra fazer Paulinho É o compositor dessa canção com a gente Paulinho Oi Conta rapidamente a história dessa música Como é que surgiu essa música Cara essa eu vou deixar Eu vou deixar pro Alex E eu vou dançar um espitacozinho aqui Paulo Henrique chegou lá No pagode da Tia Pira No feriado né Tinha pra fazer o evento Chegou pegou a bandeja de carne Fala tô com um refrão aí Com a bandeja de carne na mão Churrasco na brasa Cerveja gelada Me mandou pelo zap Nós terminamos ela pelo whatsapp Antes disso ele deu uma passada rápida A primeira ele pegou a cerveja Pegou duas latas de brama quente Duas latas de brama quente Ele falou assim Pera aí rapidinho que eu vou fazer um negócio aqui Eu falei Que isso Paulo Henrique Essas coisas eu não entendo Que que é isso Aí ele calma aí Entende sim né Paulo Henrique Mentiroso Aí foi num canto Foi no outro Tô com um refrão aí meu cumpade Foi assim Verdade sério E deu certo né meu Tá aí Nada pra fazer Paulo Henrique Obrigado pela parceria Gente Palmas pra Paulo Henrique em mocidade Eu queria aproveitar Alex Oi Esse momento especial pra gente E queria Fazer um agradecimento muito especial Existem duas pessoas que estão presentes aqui Que pra gente Desde que nós Iniciamos Lá muito pequenininho Dentro de casa A gente sempre curtiu E sempre ouviu E Hoje pra gente Tá sendo um momento único É Você ter Próximo a você Pessoas que você tem como ídolo Então queria pedir humildemente Muito carinho E muito respeito Uma salva de palmas pra Sereno E o Birani do Grupo Fundo de Guidal Fundo de Guidal São pessoas que São Sem palavras pra isso Sem eles Nada disso aqui estaria acontecendo Muito obrigado por tudo Que vocês fazem E fizeram pelo samba Muito obrigado do fundo do coração Tenho o maior orgulho de estar tocando o instrumento Que esse senhor Que eu chamo de ti E ter É Introduzido no samba Que é a Tantã E o repique também É com ele que Que eu levo o meu sustento pra casa É isso André, muito obrigado por você Nos proporcionar essa alegria De trazê-los aqui Tá certo? Alô doutora Outra coisa importante Que nós temos que falar Muito importante Nós queríamos agradecer demais Essa pessoa que Veio fazer parte Desse momento da nossa vida Que foi Veio trazer e abrilhantar Um pouco mais Tudo que a gente tem feito Essa luta toda que a gente teve Ela veio com carinho Com respeito Trazer um pouquinho Do que ela tem de melhor Né? E tá fazendo com que a nossa carreira A cada dia Cresça um pouquinho mais Mas tudo isso Com muito carinho Respeito E humildade Eu peço a todos vocês Além disso Nos tornando Pessoas melhores também Tamo, João É, a gente fala Que ela pegou os passarinhos Tudo de esperadinho É, os passarinhos Tava tudo com fome Com sede Agora os passarinhos Tá gordos A gente pode continuar agradecendo Mas é melhor deixar pra daqui a pouco Não, vamos agradecendo Então vamos deixar Já chegou aqui umas 40 papéis Então vamos continuar agradecendo A gente vai continuar falando aqui até Então vou agradecer também A todos os nossos familiares Óbvio, para de mandar papel pra cá Sem vocês, cara Porque vocês nos aturaram Num momento que tava muito difícil Que era quando a gente tinha A nossa roda de samba Lá na rua do governo Que cada um levava pra casa 5 reais Isso a gente não pode esquecer Então, muito obrigado Alô, Paulo Henrique Tu lembra disso, né? A gente tocava pra ganhar 5 reais Pagava 99 centavos na passagem 90 centavos na passagem do ônibus E comia um cachorro quente Aí, Paulo Henrique Ué, a verdade tem que ser dita Eu trabalhava de segurança Novo Iguaçu Pagava o cara 60 reais Pra tirar o meu serviço E ganhava 50 É verdade Mas eu perdi a 10 pra tocar Então agradeço demais A todos os nossos familiares Por ter nos aturado Nos momentos difíceis E hoje, graças a Deus A gente tá conseguindo levar Um pouquinho de leite pra cara Tá? Chega Vamos cadar Vamos cadar Logo de um jeito, vai Primeira canção a tocar na rádio Daqui a pouco tem mais agradecimento, tá gente? A gente vai esquecer de ninguém Deixe estar No início eu vou sofrer Mas logo, logo eu dou um jeito Deixe estar O tempo vai fechar essa ferida no meu peito Deixe estar Um dia você vai me procurar arrependida O mundo da volta é a vida Deixe estar Na hora que a saudade te encontrar Pode ser tarde Deixe estar Pois quem semeia vento Sempre colhe tem festade Deixe estar Quem bate esquece Quem apanha tem mágoa contida O mundo da volta Da volta É a vida Vai na paz de Deus A casa é minha A rua é sua Cade essa Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Mas é que a vida continua Vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Não leva a pé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar Na hora que a saudade te encontrar Já pode ser tarde Deixe estar Pois quem semeia vento Sempre colhe tempestade Deixe estar Quem bate esquece Quem apanha tem mágoa contida O mundo da volta O mundo da volta Vai na paz de Deus Vai na paz de Deus A casa é minha E a rua é sua Cade essa Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Mas é que a vida continua Cade essa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar na saudade Vai Me pedindo pra te dar prazer Não lembro a pé Vai, mete o pé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar, vai ficar, vai ficar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não lembro a pé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar No início eu vou sofrer Mas logo, logo eu tô enchendo Se for pra me deixar Não deixe, por favor Eu vou sofrer demais Alô, Lidojo Eu vou morrer de amor Alô, Kelvin Não posso resistir A fura desse olhar Que tenta me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor É o medo de sofrer Te diz que terminou Tente compreender Meu corpo me faz sonhar Meu peito é seu lugar Amante e amigo Eu sou teu abrigo Meu jeito perdido Eu posso mudar Posso mudar E faço verdade O sonho não se acabar Eu sou teu abrigo Eu sou teu abrigo Eu sou teu abrigo Eu sou teu abrigo O sonho não se acabar É demais É demais ver uma mulher Amar alguém que não te quer Sofrer Sofrer por quem não quer te ver Sofrer É de partir o coração Te ver pra baixo assim Não faz isso não Vou devolver teu sentimento Provar que foi perda de tempo Se ainda não sabe o que é amor Agora vai saber Quero acabar com seus lamentos Fazer feliz quem bate aí dentro Fechar os olhos e nas nuvens com você Com você Me dê uma chance Pra te amar Pra nunca mais te ver chorar Eu tô aqui Pra devolver A luz do amor no seu olhar Me dê uma chance pra te amar 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 Te ver pra baixo assim Não faz isso não Vou devolver teu sentimento Provar que foi perda de tempo Se ainda não sabe o que é amor Agora vai saber Então você Quero acabar com você Quero acabar com seus lamentos Quero acabar com seus lamentos Quero acabar com seus lamentos Fazer feliz quem bate aí dentro Ou ferrar os olhos e nas nuvens com você Com você Me deu uma chance pra te amar Pra nunca mais te ver chorar Eu tô aqui pra devolver A luz do amor no seu olhar Me deu uma chance pra te amar Me deu uma chance pra te amar Pra nunca mais te ver chorar Eu tô aqui pra devolver A luz do amor no seu olhar Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá A tesoura A Néstor. A tesoura Eu tô aqui pra ter a luz do amor no seu olhar Luz do amor Essa gente gravou no DVD da Maria Opa! Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Sinto que o amor virá Juro que te quero amar Mas só sei amar se do meu jeito Você e eu Buscando em nós O tom da voz Do coração Se afinando numa só paixão Distinguindo sim do não Vou te amar Ao vivo, moleque? Nós dois a sós Calando a voz Buscando amor Aonde for Na certeza de encontrar a paz E sem ver mais Amar, amar, amar Vocês! E aí? Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificaram Eu sei que vou te amar Vai durar Vai durar Se o amor for desse jeito Se o amor for desse jeito Vai partir do meu coração Coração Ratificaram Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá As batidas do meu coração Coração Ratificaram Ratificaram Essa gente gravou com a letra errada Verdade Tomei o esporro dos compositores Vai pedir desculpa a eles Não vou cantar direito não Vou cantar pra ficar assim mesmo Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter o amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Vai! Graças a Deus Minha vida mudou Vai ser ela Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter o amor De outra mulher Fingindo solidão Faltava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Andei tão perdida Andei tão perdido Sofri um bocado Já não faz sentido Lembrar do passado Eu de teu sorriso Eu de teu sorriso Batei a saudade Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Estão vendo os DVD piratas, hein? Está desfeito, vai! Me pus ao teu lado e mergulhei Deixei contigo Fui seu amigo Fui perigo Não me ocultei Te lembras do pouco que eu te dei Daquele instante Fui bastante Valeu por tudo E agora não chega na sua vez E por um outro Vai, Renato Moura! Fazer o mesmo Jogar-se a ele Alô, Fabela! Nunca vendeu Mas se me disser que é sem querer Aí muda tudo Muito bonito, hein? Levou, mas não teve a intenção Vacilão E foi tudo culpa da emoção Eu volto a ser como eu era antes Contigo aqui Já tudo certo fala do assim por Junho Courtney Dona suspicione E das O que aconteceu com aquele sentimento? Só fala-me Cadê aquele brilho no seu olhar? Talvez que o tempo apague a nossa história? Só fala-me O que ainda temos pra recomeçar? Vamos cantar, vocês, vai! E tu lindo, ó! Demais Eu só sei Dizendo que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você, eu fico no suporco Você tá aqui pra gente conversar Vem, tu mais vida, tu mais vida Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você, eu fico no suporco Senta aqui pra gente conversar Vem, tu mais vida, tu mais vida Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria te esquecer Depois do que sofri Com te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou a emoção É que todo mundo tem Tem algum lugar Tem algum lugar Alguém Que está vindo por aí Quanto menos se esperar Vem sombrando devagar E diz assim E diz assim Vem te amar de verdade O passado não vale mais A música é de trabalho, Júlio? Música nova A música nova E a galera já está cantando Por aí pra caramba A música é de Márcio Cuco Cadê ele, cara? A Márcio Cuco está nos bastidores Está escondido? Está emocionado também Está igual a doutora Me desculpe a franqueza, vai Ao amanhecer Nossos corpos cansados De tanto se dar Eu levanto em silêncio Tentando não te acordar Mas você toda linda Quer recomeçar Eu não posso ficar Pois você sabe bem Que hoje estou casado Muito bem casado Graças a Deus E que o nosso romance Pertence ao passado Minha vida eu traí Só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Pois você sabe bem Que hoje estou casado Muito bem casado Graças a Deus Pertence ao passado Minha vida eu traí Só que eu estava errado Vou deixar pra você o refrão, hein? Ao tentar recomeçar Vai! Quando estava ao seu lado Nela que eu pensei Mas antes de magoar Da vir me machuquei Implorar teu perdão E deixar meu adeus Adeus Eu já marquei novembro Eu já marquei novembro Quando estava ao seu lado Nela que eu vencer Me desculpe a franqueza Só me encerra então Implorar teu perdão E deixar meu adeus Ao amanhecer Nossos corpos cansados De tanto se dar Eu levanto em silêncio Tentando não te acordar Mas você toda linda Quer recomeçar Eu não posso ficar Vai vocês agora, vai Vai vocês, sai Muito bem casado E que o nosso romance Pertence ao passado Minha vida eu traí Só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Quando estava ao seu lado Nela que eu pensei Mas antes de magoar Da vir me machuquei Só me encerra então E deixar meu adeus Adeus Eu já marquei novembro Eu já marquei novembro Quando estava ao seu lado Nela que eu vencer Me desculpe a franqueza Mas antes de magoar Da vir me machuquei Só me encerra então Implorar teu perdão E deixar meu adeus Olha, eu já marquei o gobeira Música nova, gente, vai Quando estava ao seu lado Nela que eu pensei Me desculpe E isso aí é bonito Mas antes de magoar Também me machuquei Só me encerra então E deixar meu adeus Valendo essa taça aqui E deixar Essa taça bonita aqui Que champanhe Vai Adeus Mais uma vez Eu já marquei Isso, vai Quando estava ao seu lado Nela que eu pensei Hoje tem cachilha, não? Chega, tem cachilha Mas antes de magoar Também me machuquei Só me encerra então Implorar teu perdão E deixar meu adeus Ao amanhecer Conta O que você viu em mim Meu bem, me conta Dos meus casos de amor Perdi a conta Que nasceu uma paixão E um sentimento E que você não me esquece Um só momento Conta 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 pra mim Jura, jura Que é a paixão Que faz feliz Meu coração Sonho, sonho Pode sonhar Quero em dois braços Sempre a toda hora Te amo e sempre volte Diretamente de São Paulo e no fim Vamos balançar! Quer dizer pra Deus abençoar E nesse amor acreditar Enfim Que o nosso amor não vai ter fim Te amo e sempre vou chamar Que nada vai nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Sem fim de Brasil! Quer dizer pra Deus abençoar Que nada vai nos separar No ano de 2011 Nada, essa música tem uns 20 anos Tão falando que a gente gravou, cara Essa música tem uns 20 anos Foi uma das primeiras músicas nossas a tocar na rádio Parceria de André, Renato e Delcio Luiz Quero mais E a gente gravou num DVD Que só saiu pirata, tá? Não fica tranquilo Participação de Mumuzinho Mais Mais Quero mais Mais uma, né André? Mais uma noite com você Mais uma! Do mesmo a bem em frente ao mar Te desejo Quero te amar Como foi da primeira vez Foi bom O quê? Tá gravando, Bolinho? Demais Demais Faz Faz assim Faz com vontade Meu amor Quero sentir o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como fez Como fez da primeira vez Foi bom O quê? Demais Demais Ah, meu amor O quê que você tem? Fez um vai e vem Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu sou pra seu amor Quando estou contigo E nós de você eu não fico O quê que você tem? Fez um comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu sou pra seu amor E nós de você eu não fico Lá, lá, lá Vê, lá, lá Faz 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 com vontade Vai Faz com vontade Meu amor Quero sentir o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como fez da primeira vez Foi bom O quê? Demais 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 Ah, que que você tem? Fez um vai e vem Eu sou pra seu amor E longe de você Mais uma vez, vai Que que você tem? Fez um vai e vem Eu sou pra seu amor Eu sou pra seu amor E longe de você eu não fico E você tem? Eu sou pra seu amor E longe de você eu não fico E você tem? É só pra né Não vai e vem Na minha cabeça Eu sou pra seu amor Eu sou pra seu amor E longe de você eu não fico E você tem? vamos chamar os nossos amigos pra cantar com a gente aqui aí Carlinhos, deu bem Paulo Henrique, vem vem cantar um salmander vem aqui cara não, tem nada de show não hoje é festa aqui nós vamos deixar no palco é, hoje é festa aqui a gente hoje está celebrando nosso clipe show é mais tarde sereno o Sereno e o Birani vão vir agora também que a gente vai cantar o samba que a gente gravou em homenagem a eles dois dos que eu chamei o André aqui arquiteto do samba a gente gravou o samba em homenagem a esses senhores eles são criadores dos instrumentos daquele que está ali atrás, que é o repique e esse aqui que é o tantã muita gente não sabe disso né muita gente não sabe, mas eles eles que criaram esse instrumento então a gente gravou o samba em homenagem a isso bate palma aí gente arquitetos do samba muito respeito a esses senhores muito respeito hein já conheço esse tantã já conheço esse tantã já conheço esse repique já conheço esse repique eu afirmo e confirmo e por isso eu sou fã já conheço esse tantã tá lento demais da ouvia, acredite já conheço esse repique e na roda de samba ele é o último já conheço esse tantã 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 eu ainda lembro demais da ouvia, acredite já conheço esse tantã arquitetos do samba batizaram e criaram tantã e um repique já virou identidade a batida no corte do com sem limite e quem ouve de longe já sabe que é virando inserente ainda tem ordem e vira presidente são cheio do balanço cheio de vergonha já conheço esse tantã já conheço esse tantã já conheço esse repique já conheço esse repique eu afirmo e confirmo e por isso eu sou fã já conheço esse tantã essa repique é da melhor não, hein já conheço esse tantã e na roda de samba é o último tanto já conheço esse tantã quer ouvir de pertinho vai lá no cacete já conheço esse tantã já conheço esse tantã já conheço esse tantã já conheço esse tipo essa culpa de mim vários bambas de sangue e despertos sonhos e assim por repique também repique cada guerra de lutas passou as conquistas que ganhou o samba na sonoridade e nos talentos aqui vai nosso eterno respeito muito obrigado reconheço esse tantã já conheço 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 esse tantã e na roda de samba ele é o último tanto já conheço esse tantã quer ouvir de pertinho vai lá no cacete já conheço esse tantã eu afirmo e confirmo e já disse eu sou fã já conheço esse tantã já conheço esse tantã já conheço esse tantã já conheço esse tantã e na roda de samba ele é o último bom bom já conheço esse tantã 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 Alô Henrique! 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 O polo da Bahia queimou, que eu vou deixar queimar O polo da Bahia queimou, que eu vou deixar queimar Olha, vamos na dança do cachorro, sarapá, vamos sarapá Encontrar meu filho que eu quero ver, você rodar até o amanhecer Encontrar meu filho que eu quero ver, você rodar até o amanhecer E o tambor tá batendo é pra valer, prima! E o tambor tá batendo é pra valer, e o tambor tá batendo é pra valer E o tambor tá batendo é pra valer, e o tambor tá batendo é pra valer E o tambor tá batendo é pra valer, e o tambor tá batendo é pra valer E graças a Deus, ele não me dava pra beber E você não me dava, vou falar mal de você E o meia-noite, o garoto já cantou A igreja bate o seu, é na dança do chão que eu vou Eu vim a noite, o garoto já cantou A igreja bate o seu, é na dança do chão que eu vou E aí, me guia, e aí, me guia E a alunia é a ração de todos nós E aí, me guia, e aí, me guia, e aí, me guia E a alunia é a ração de todos nós E aí, senhor José, você é, esse estado grande E o querer está iluminado pela lua Eu olhei pela lua, meu amor Pela lua, meu amor E pela lua, seu José, meu amor Olha, pela lua, pela lua, meu amor Pela lua, pela lua, seu José, meu amor Vamos andar buscar, vamos andar te buscar O samba te pegar, eu vou Até o sol ganhar, eu vou E aí, me guia, e aí, me guia, e aí, me guia E aí, me guia, e aí, me guia, e aí, me guia, e aí, me guia, e aí, eu vou mandar uma da casa aí, né? vamos lá o grupo sereno gravou zama de Paulo Henrique e João Martins agora, peraí, 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 um segundo não pode passar batida só não, peraí, peraí, peraí peraí, peraí não pode passar batida eu também acho isso ah, peraí como é que é? Mildinho, meu bem, Mildinho é o Mildinho mais elegante do Brasil diretamente do Cacique de Ramos chega a sua viraninha oh, Mildinho, meu bem Mildinho, meu bem Mildinho, meu bem eu acabei, Mildinho, meu bem Mildinho, meu bem meu, Mildinho olha o seu midone eu não sou perto de novo meu, Mildinho meu, Mildinho, meu bem Mildinho, meu bem meu, Mildinho, meu bem Mildinho meu, Mildinho Sem tirar o pé do chão. Meu tio, meu bem. Bote o pão aí, velho! Meu tio, meu bem. Ensina aquela pra gente, meu compadre, que nem Magão Jackson continua aprendendo. Meu tio, meu bem. Meu tio. Meu tio, meu bem. Meu tio. Cadê as mãos do Vila ali? Meu tio, meu bem. Meu tio, meu bem. Meu tio, meu bem. Olha isso aqui no meu jogo. Não faz pra cima, não faz pra cima. Meu tio. Meu tio, meu bem. Meu tio. Beleza, meu chapim. E agora pra quem nunca viu Serenal, continua aí, pô. Continua aqui. Chega aqui. Vamos pegar pegadinha, pegadinha. Pegadinha. Serenal no miudinho? Continua no miudinho, continua no miudinho. Vai. Meu tio, meu bem. Meu tio... Meu bem, meu tio... Meu bem. Meu bem, meu tio. Canta lisa! Meu Deus, meu Deus, meu Deus Só quem ama não pisa, cura, valoriza Só quem ama não usa, faz o quê? Só quem ama é capaz de escutar Todo prazer de sonhar Só quem ama, só quem ama Só quem ama não pisa, cura, valoriza Só quem ama não pisa, cura, valoriza Só quem ama é capaz de escutar Discutir e te preservar Todo prazer de sonhar Mas veja bem, quem sabe diz aí, vem aqui Eu sou má de apostar nessa felicidade Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar é viver por viver Oh, meu bem E aí, irmão? Por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho e assumir meus defeitos Quem ama não tem vergonha de assumir Faço tudo o que posso pra não te perder E aí? Perder, perder, perder Só quem ama não pisa, cura, valoriza Só quem ama não usa Só quem ama é capaz de escutar Discutir e te pedir, te preservar Todo prazer de sonhar E só quem ama, só quem ama Só quem ama não pisa, cura, valoriza 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 Discutir e te pedir, te preservar Todo prazer de sonhar Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir e presentar Todo prazer de sonhar Beleza? Quem ama, cuida e valoriza Noite linda, bom demais estar aqui com vocês Beleza, bata ali bota pro Alex aí quero dizer o seguinte, nessa noite hoje especial pra minha rapaziada, né pros meus garotos uma noite muito especial noite emotiva, né meu pai de Paulinho, Rodrigo, Alex Julinho a gente, como o Paulinho falou, né, sofremos demais demais e quando nasceu o grupo, né quando renasceu, eu vou pro Sereno eu falei pra eles que a gente tinha que compor começar a compor como é que vai compor, Paulinho rapaziada aí, vamos compor, gente Mi maior, aí nasceu essa essa pérola Lê, lê, lê 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 o grupo Sereno, o grupo Sereno o grupo Sereno Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê lê, 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 lê lê, lê, lê lê, lê, lê lê, lê lê, lê, lê 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 lê, 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 lê lê, lê, lê lê, lê, lê Essa preta, essa preta, essa preta, essa preta, mas ela não tá bem aí, ela não tá nem aí, vai com o samba pra curtir, que é só pra se divertir, faz o povo aplaudir, essa preta, essa preta, essa preta, essa preta, essa preta, onde ela passa, mas jamais se enlouquecer, que desmaria o dia inteiro pra valer, vai na morginha, vai no samba, na folia, até o dia amanhecer. Ô, meu Deus do céu! Isso aí! Bate o fó maior pro meu mais velho aí! Isso aí! Foi bom, rapaziada! Vou deixar o palco com vocês! Eu tive a certeza, o coração e a alma, que esse samba ia cair na voz de vocês! Não seria tanto no nosso Brasil todo, né? Mas já tá aí! Por que é isso? Nicola é, blank!! unuz nas casas, com uma braça! Corta, genërupo! Isso aí está em casa! Nós indo pra ela mais pra o povo! Música! Existir na canagem rosa! O Nascimento, no março! Nada pra fazer 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 Caramba Júlio Ó, fala Tem alguns pedidos aí Nós estamos quase em cima do laço Já pediram pra avisar a gente Aqui não é bagunça não Aqui tem o negócio do negócio Aqui não é aqueles pagodes que a gente faz por aí não Você costuma falar um montão de coisa Pode falar palavrão Graças a Deus Júlio Aqui você está respeitando a coisa direitinho Então, é sinal de que a gente está Funcionando, daqui a pouco a gente vai ser Mandado embora, você vai falar um palavrão E a gente vai ser mandado embora Não vou não, que eu sou um cara educado É a primeira vez que a gente está tocando no teatro assim Desse jeito Você falou um agora, tá vendo? Eu falei? Cara, para de me dar papel que eu não vou falar nada disso Nós queríamos de antemão também agradecer A essa rapaziada Que faz parte da... Sem eles a gente não estaria fazendo nada do que está acontecendo São os músicos A rapaziada da produção Eu queria que vocês dessem uma pausa Rapaziada que ajuda a gente muito na divulgação também, Paulinho É o pessoal do grupo do WhatsApp Nada Pra Fazer que está presente A rapaziada do grupo Nada Pra Fazer Essa é a hora, Alex Toda vez que a gente pede para eles postarem alguma coisa Compartilhar, na hora eles vão lá e... E ajuda a gente Essa é a hora Não, olha só aqui, ó Eu queria agradecer os meninos que fizeram esse clipe com a gente Também São dois caras sensacionais Vou chamar eles aqui que eles ganharam o prêmio agora Vem cá vocês dois aqui pro pessoal ver vocês E eles já estão indicados Eles ganharam o prêmio agora É... Eu não sei qual é o prêmio Foi lá em Brasília, Júlia Foram lá em Brasília ganhar o prêmio É o maior festival de cinema do Brasil Lá em Brasília E com esse nosso agora Eles já estão indicados ao pior clipe do ano também Pior clipe do ano vai ser o... Isso é isso, Júlia Eles ganharam o prêmio e vão devolver com a gente Aqui, ó Bate palma pra esses meninos maravilhosos Super profissionais São dois Mas vocês estão vendo um porque são dois, entendeu? Eles são gêmeos É tudo igual É tudo a mesma coisa Não adianta Quer falar alguma coisa? O clipe fala por si só Então tá bom Bate palma pra ele aí Ó Esses caras são sensacionais São feras Super profissionais Feras Muito obrigado, tá? Vocês deixaram a gente bonito na tela Obrigado Lá do Morro do Salgueiro, meu cumpadre É isso que eu te falo Tem tanta coisa pra falar aqui que eu não vou falar mais nada Vamos falar dos nossos amigos jogadores também Que tu bota lá no Instagram Na historinha dele Tá me dando moral pra gente Rodrigo Lindoso Meu amigo Kelvin também tá aí presente Tem o Rafael Vaz Tem o Maico do Grêmio É Tem o nosso amigo Dedé também Tá sempre dando uma força pra gente nas redes sociais Tamo junto Tem uma conta aqui, Robson Embaixo do papel Pra pagar Conta não adianta, Júlia Não, não é pra falar não Nós queremos agradecer a nossa amiga Dani Que veio lá de... Dani Pacheco Lá de Barcelona pra cá Pra nos ajudar Ela tá fazendo com que o nosso trabalho seja divulgado no mundo inteiro Então muito obrigado Ela é do marketing Ela é do marketing É do marketing Diretamente de Barcelona Cadê a Luciana? Cara, tá chorando em algum lugar Ela tá chorando em algum lugar Então tá lá o grito, vai lá Mais uma nossa hein Essa é a pedida hein O grito é o som É a voz É o volume É a pausa do canto Que silenciou É uma janela Aberta De frente pro nada É o canto da casa Onde o corpo quebrou É a porta batendo É a gente saindo E a gente sentindo que tudo acabou E quando eu grito Eu desabafo Desapego de emoção E quanto mais eu grito Menos ouço Me falar a voz do coração E nem a fera Mais selvagem Acorda A defender a sua cria Pode fazer O que eu fiz O que eu faço Por você O que eu não faria Chega de mandar embora Chega de me pôr pra fora Chega de falar sozinha Você não sabe escutar E por mais que eu grite amor Você não sabe escutar Quando eu solto a minha voz Você não sabe escutar Você não sabe escutar Você não sabe escutar O grito é o som É a voz Eu vou morrer É a pausa do canto Que silenciou É uma janela Aberta De frente pro nada É o canto da casa Onde o corpo quebrou É a porta batendo É a gente saindo E a gente sentindo Que tudo acabou E quando eu grito Eu desabafo Desapego de emoção E quanto mais eu grito Menos ouço Me falar a voz do coração E nem a fera Mais selvagem Acorda A defender a sua cria Pode fazer O que eu fiz O que eu faço Por você O que eu não faria Chega de mandar embora Chega de me pôr pra fora Chega de falar sozinha Você não sabe escutar E por mais que eu grite amor Você não sabe escutar Quando eu solto a minha voz Você não sabe escutar Você não sabe escutar Chega de mandar embora Chega de me pôr pra fora Chega de falar sozinha Você não sabe escutar E por mais que eu grite amor Você não sabe escutar Quando eu solto a minha voz Você não sabe escutar Você não sabe escutar Você não sabe escutar Você não sabe escutar O grite é o som É a voz É o volume É a pausa do canto Que silenciou Música nova A gente pede a galera que curta lá o nosso YouTube Ô Rodrigo, essa parte é contigo É Queria agradecer também o Gabriel Pimentel que ajuda a gente aí na postagem aí nas redes sociais Corpo de coxinha Corpo de coxinha É, Corpo de coxinha É, Julio Sendo Quero prêmio essa semana Quero agradecer o Anderson da Modesto e toda a equipe que tá registrando agora o Nada Pra Fazer Essa edição que eles filmaram me filmaram chorando foi horrível Pô, já a minha cota de choro não tinha nada pra fazer do dia 7 de Gotô Faz o favor Queria agradecer ao Modesto Ficou perfeita a filmagem Toda vez ele chora Mentira Youtube voo pro Sereno Oficial Instagram voo pro Sereno Oficial Facebook voo pro Sereno também e acompanha a gente lá gente curte lá Vão cantar pra Subir Até breve gente porque o nosso intuito é muito em breve nós fazermos uma temporada nesse teatro maravilhoso também é mais a realização de um sonho em breve vamos estar aqui salve o fundo de que tal eu vou pro Sereno o fundo aí maravilhoso o ba-lá ba-lá-bala 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 é passista agora? é vai lá ba-lá nunca sei que salvar não fique de barra vengar não deixa essa muda quebrar meu barco já vai navegar Eu vou dar a partida, vou que vou Vem cá, um pudim sem um coco não dá Eu já tô preparando jantar Tentar sobre mesmo a manjar Com o uísque não pode faltar Porque sem o uísque é rodeado É, pois é, estou procurando o José Me pôde me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De bolho no macarajé Ganhei uma preta no candomblé Calcinha, hein? Bras peninas Mas eu não quero saber Não quero saber mais dela Vou embora da Portela Fizendo que o samba Tá em fogueira que é bom Vacilão Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira A loucura, desde que Deus quiser Eu vou morar na Malé Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Vejo que tem Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque Camarão que dorme Camarão que dorme Camarão que dorme Camarão que dorme Hoje é dia da caça Amanhã do caçamento É de madureira 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 Mais um pouco vai clarear É de madureira É de madureira É de madureira 炭e É pra a próxima, se Deus quiser Daqui meio pra samba Daqui a pouco nós estamos No barril de velanão Não vou te morrer Opa! Obrigado do fundo do nosso quintal Tá proibido de beber, hein? Obrigado, rapaziada, até a próxima. Tá proibido de beber, hein? Obrigado pela presença. Somos favela! Caramba! Teatro João Caetano. Daqui a pouco a gente vai dar mais um barril de novo, né? Vamos todos, vamos pra lá.